Quem Te Ligou Quem Te Ligou Quem Te Ligou Quem Te Mandou Aquela Flor de Presente Selecionou o nome do remetente Fui eu Na realidade aquela flor Foi mais uma prova que meu amor Ainda não morreu Não me trate assim Feche o fogo em mim Não me bate aos poucos Toma pro meu coração Vem acabar com a solitão Não me deixe louco Não me trate assim Feche o fogo em mim Não me bate aos poucos Toma pro meu coração Vem acabar com a solitão Não me deixe louco Não me deixe louco Não me deixe louco Vem acabar com a solitão No me deixe louco Vem acabar com a solitão Não me deixe louco Vem acabar com a solitão Obrigado.